Olá, muito bom dia, Edu Guedes e você? Sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para os seus familiares, para os seus amigos. Muitas vezes fazer e aprender algum truque para vender, por que não? Hoje nós vamos fazer vários tipos de risoto, basicamente a forma italiana, mas dá para você aproveitar e fazer com o arroz que você tiver aí na sua casa. Depois vamos fazer o arantini, que nada mais é, como se fosse o bolinho de risoto. Vamos fazer um bolovo diferente. Esse bolovo eu nunca vi, Cidinha, bom dia. Nunca viu? Gostou da ideia? Adorei a ideia, é um bolovo de risoto. De arantini, é. É um bolovo de risoto. De risoto. É isso? Olha lá, dentro tem o ovinho de codorna, quem quiser fazer com ovinho de galinha dá também. Dá também, mas acho que fica mais delicadinho, né? Já que o arantini é chique, né? Esse daí vai ficar mais gostoso. E tenho certeza que você vai adorar. Esse daí é o arantini que você pode fazer, ou com a sobra do risoto, ou quem quiser fazer o risoto para fazer o arantini, pode também. Então vamos começar fazendo um caldo aqui. Eu tenho salsão, então numa panela, fazer um caldo básico com legumes. O caldo, sempre eu falo isso, mas para você que nunca viu fazendo risoto, o caldo é sempre importante para dar sabor ao grão de arroz e sempre colocar os ingredientes ou o caldo, enfim, quente. Vai fazer um risoto com algum tipo de legumes ou vai fazer risoto de abobrinha, pode fazer um caldo de legumes. Vai fazer de camarão, pode fazer com a casca, com o rabo do camarão. Vai fazer de peixe, pode fazer com a cabeça, com o rabo do peixe. Vai fazer de frango, faz com a carcaça do frango. Isso vai dar muito mais sabor à sua receita também. Então o caldo é importante para dar sabor ao risoto como um todo. Aqui cebola, cebola cortada ao meio. Pouca gente põe batata, mas é bacana por conta do amido colocar a batata. Então vou colocar a batata para cozinhar. E eu não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a caldo pronto, até porque você vai dissolver, vai diluir ele ali em uma quantidade grande de água. Muita gente fala assim, ah Edu, mas tem o sal, tem isso, tem aquilo, enfim. Você pode usar o caldo da sua preferência, não tem problema algum, até para deixar esse caldo mais forte, caso você deseje. Eu não ponho sal depois no risoto, eu ponho sal sempre aqui. Então, você que quer fazer dessa forma, pode fazer, que eu tenho certeza vai surpreender todo mundo, enfim. A Cidinha trouxe as friturinhas, o que você quer começar a fritar? Que você gosta de uma friturinha? Ainda vou aquecer o óleo. Ah, então tá bom. Então daqui a pouco você frita. Aqui então vamos começar colocando o azeite numa panela. Então você pode fazer, colocar duas colheres, três colheres de sopa de azeite no fundo da panela e usar, vamos começar fazendo um de carne seca com abóbora, que é delicioso e vai surpreender muita gente, porque o risoto é completo. Você tem proteína, tem carboidrato, enfim, e é um prato, muitas vezes pode até ser um prato único. Então uma cebola picada direto numa panela, pode fazer numa panela um pouquinho mais alta, é o ideal. Pode ser de cabo, pode ser com dois cabos, enfim, do jeito que você tiver a panela mais alta é sempre um pouquinho, é melhor. Aí o que vai mudar é o tipo do grão que você vai utilizar pra fazer a sua receita. O italiano tem grão nacional já, arbóreo, carnaroli, vialoni, nano, tem um monte de tipo de grão, que vai mudar desse grão pra um grão que a gente usa aqui no nosso arroz, basicamente a quantidade de amido, cada tipo de grão tem uma quantidade maior ou menor de amido e esse amido vai dar a cremosidade no nosso risoto. A gente vai ter parte do amido do arroz, então a gente nunca lava esse arroz e muita gente pergunta, Edu, posso fazer um risoto com arroz nosso que a gente faz, aquele arroz branco que a gente faz? Pode, daí você não lava, ele vai ter menos amido no grão, mas você vai conseguir fazer gostoso também e o que você pode fazer depois é acrescentar um pouquinho mais de gordura no caso. Essa gordura pode ser um queijo, pode ser uma manteiga, enfim, você pode usar o ingrediente que você quiser depois pra dar esse sabor e essa cremosidade que a gente tem aqui. Não é empapado, então muita gente fala assim, Edu, qual a diferença básica do nosso arroz pro arroz tipo risoto, tipo italiano? O nosso arroz a gente lava pra tirar o amido, italiano você não lava pra você ter esse amido. Segundo ponto importante é, quando a gente coloca água de uma vez no nosso arroz, quando a gente faz, é pro amido que sobra soltar de uma vez e ele ficar soltinho, é por isso que ele fica soltinho. E o risoto você vai colocando o caldo sempre aos poucos, que é pra dar sabor, e ele vai soltando o amido aos poucos. Soltando o amido aos poucos, ele vai ficando cremoso. Aqui a gente não põe alho, pode colocar aí o que você tiver em casa, a gente tá colocando aqui vinho branco pra dar uma fritadinha, você quer colocar cachaça, pode colocar, quer fazer sem, pode fazer sem também, não tem problema, a gente dá uma fritadinha aqui de leve, e você percebe que aqui solta um aroma gostoso, você quer fazer com carne, por exemplo, vou passar essa carne aqui ó, carne seca, enfim, essa daqui tá dessalgada já, e você pode cozinhar ela um pouquinho na água, pra tirar o excesso de gordura, se você assim desejar, mas um pouquinho de gordura é bom ali, né? É bom, faz bem um pouquinho. Senão você tira muito o sabor dela também, né? E ela até tá dessalgada, eu dessalguei na geladeira, né? Então, é a mesma coisa que o bacalhau, sempre você dessalga na geladeira, nunca fora, aqui você pode colocar a carne, então bem picadinho, ó, você dessalga ela antes, e depois você coloca aqui, uma coisa importante, sempre dessalgar, tanto o bacalhau ou carne seca, enfim, sempre na geladeira, com a água fria, assim você mantém a textura da carne, mantém a textura, no caso do bacalhau, se você for fazer um risoto de bacalhau, aqui nesse ponto, secou, então, esse primeiro risoto de carne seca, ó, você vai pegando esse caldo aos poucos e vai colocando aqui, ó, então eu posso colocando aqui, ó, duas conchas por vez, uma e duas, ó, aí você vai sempre misturando. A gente vai usar aqui, pra esse primeiro, abóbora, aí se você quiser, ah Edu, qual é o ponto da abóbora que é o ideal? Aí a escolha é sua, se você quiser uma abóbora mais desfeita, enfim, que você tem o sabor da abóbora, mas não tem ela em pedaço, você pode colocar agora, tá errado? Não, simplesmente você coloca antes. Se você quiser os pedacinhos, a gente cortou ela em cubinho, quem quiser fazer com moranga pode fazer também, enfim, você pode deixar e colocar depois, então, a escolha de cada um, certo, Cidinha? Certo. Faltou alguma coisa eu falar? Não. Algum complemento básico? Esse é em cubinho, né, então a carne foi cortada antes, aí cozinha, deixa cozinhar ela já cortadinha em cubinho e a abóbora do mesmo tamanho. Aí você pode fazer igual o outro que a gente vai fazer de abobrinha, com abobrinha ralada. Se você quiser ele no meio dele, como a abobrinha a gente tem ali raladinha, pode fazer. E o formato, mais ou menos, você escolhe aquele ingrediente que você está usando, né? Então você tem aí frios aí na sua casa, que pode fazer, não tem problema. E não tenha preconceito, ah, eu vou fazer assim, não vai ficar bom, vai, pode fazer que vai ficar gostoso. Só de queijo também fica maravilhoso, não fica? O de queijo muitas vezes a gente faz, né, Cidinha? É, por isso que a gente tem. Tem evento, tem alguma coisa, faz de queijo, faz de quatro queijos, três queijos, quantos queijos você tiver em casa. Exatamente. Uma coisa interessante do risoto é que você pode sempre, a gente escolheu fazer, na segunda-feira, porque é um ingrediente, um prato que você pode fazer com aquilo que sobrou na tua geladeira, sobrou algum item interessante, você pode fazer e fazer dessa forma com o arroz. Agora, se você já tem o arroz feito e é arroz branco e tal, você quer transformar ele, você pode também fazer um pouquinho de caldo, colocar nele, colocar um requeijão cremoso, vai ficar gostoso também e tenho certeza que todo mundo vai adorar. Aí, você quer com os pedacinhos ou você quer sem os pedacinhos? Você escolhe. Pode ser meio a meio? Meio a meio, pode. Um pouco agora e depois um pouco. Pode ser. Aí a gente põe metade agora, então, da... Que aí dá cor, né? Fica bonito também. Se você quiser fazer metade desse jeito, faz. E um pouquinho a gente deixa pra pôr mais na frente. Tá crua, tá? Uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm em casa é o seguinte, você tá fazendo o risoto aí com a gente, quer acompanhar e fazer qual é o tempo certo de colocar cada ingrediente. Por exemplo, nós podemos fazer de peixe. Tem peixe branco, tem salmão. Salmão. Com peixe, você tem que tomar bastante cuidado. Deixar pra colocar só no final, senão ele vai se desfazer e não vai ficar legal. E um outro detalhe é... O líquido aqui que você vai colocando vai dar sabor ao grão. É diferente você fazer com água e você fazer com caldo. O caldo vai dar um saborzinho ao grão, então, todos esses legumes que a gente colocou aqui, o salsão, a cebola, a cenoura, tudo isso que a gente colocou aqui vai dar sabor ao grão e vai ficar bem gostoso pra você fazer uma receita boa aí na sua casa, ó. Aqui mais um pouquinho de caldo e a gente dá uma misturada. O teu óleo já tá na temperatura aí? Tá. Tá? Qual fritura você gostaria de fazer? Ah, vamos fazer o de codorna, que é a animagem. Esse daqui? Isso. Porque o outro é grelhado. Você pode fazer frito ou grelhado. O outro é grelhadinho. Aí a gente precisa fazer a mistura. Tem um bolzinho? Isso, uma massinha. Tem um bolzinho? É, entendo. Aí, ó, vou beber minha aquíssima, água da melhor qualidade, hoje eu vou beber a aquíssima com gás, ó. Vou usar a aquíssima com gás na minha receita. A aquíssima, você tem de maçã, de pera, de lixia. A sem gás, que é a azul, a com gás, que é a vermelha. Aí tem aqui embaixo de pera, tem de uva. Enfim, eu vou usar essa aqui com gás. Porque nessa receita que a gente vai fazer, olha que interessante. Você quer fazer um bolo ovo, quer fazer, enfim, ou só ele fritinho sem a receita de ovo, você pode fazer, ó, eu vou usar a minha aquíssima gelada aqui, ó, e a gente vai fazer uma mistura. Você pode calcular aqui, opa, abriu aqui. Espirrou, não faz mal. Tudo agora tem a com gás, é com gás, ó. Uma, alguém fez sacanagem, né? É, uma xícara e meia aqui. Tá tranquilo, ainda bem que a água, pronto, purificou aqui, ó, pronto. Ó, aí é o seguinte, sinal que tem gás, né, ó. Tem. E fica diferente aqui, ó. No Japão se faz muito assim, alguns bolinhos, enfim, e vale a pena, obrigado, Cidinho, você fazer dessa forma, pra você testar. Muita gente faz com cerveja também. Aqui, ó, uma xícara e meia de água com gás. Aí você vai usar, pra essa mesma receita, uma xícara, aqui, ó, então uma xícara e meia de água com gás. Aí você vai usar, quer anotar? Pode anotar, ó, uma xícara de farinha de trigo, vai sempre misturando ali. Aí você faz e coloca aqui, uma xícara de farinha de trigo. Pode colocar uma xícara de amido, uma xícara rasa de farinha de trigo, você mistura com água com gás. Você vai ver a borbolinha dela aqui, ó. Aí você mistura uma xícara de amido. Quem quiser usar colorau, pode. Quem quiser usar páprica, pode também, né, Cidinho, que fica bom. Fica bem gostoso essa massa. Aqui, essa massinha, vai lembrar aquela massinha de alguns bolinhos japoneses, enfim, pra quem vai aqui na Liberdade, aqui em São Paulo e outros bairros e em restaurantes japoneses também, lembra até a massinha do tempurá. Então aqui o que é importante, sempre temperar ela. Então você pode temperar, quem quiser colocar sal e pimenta, pode. Então você tempera ela com um pouquinho de sal, pode temperar com um pouquinho de pimenta também. E quem quiser colocar um colorau, pode colocar aqui também, que vai ficar bacana, ó. Aí, a gente mistura tudo junto e a gente tem uma massinha que a gente pode, quem quiser usar pra outros ingredientes, quem quiser fritar com legumes, Cidinha, fica uma delícia também. Pode. Ali eu fritei, fritei a cebola. Fica gostoso também. Fritei tomate. Se você quiser colocar qualquer tipo de legumes e fritar desse jeito, pode. Aí, é o seguinte, ó. Aqui mexemos mais um pouquinho. Aqui, mais um pouquinho. Pega um microfone, tá aqui com a Janaína. Janaína, você veio do Maranhão, filha, bem-vinda, viu? Sim, obrigada. O seu programa lá é de viagens, né? Você viaja ou mostra a culinária de lá? Sim, sim. Eu sou repórter do Mundo Passaporte e do Programa Nobre. O Mundo Passaporte é um programa turístico que passa no sábado e no domingo também. O sábado é pela Rede TV e no domingo tem a reprise. Ah, que legal. E o Programa Nobre é um programa mais social. Ah, que bacana. Você mostra os acontecimentos, tudo o que acontece lá. E a culinária lá no Maranhão é fabulosa. Você nasceu lá? Sim, sou maranhense. Aproveito pra mandar um beijo pra todo mundo lá que acompanha a gente. Olha, gente, o Edu mandando um beijo pra São Luís do Maranhão. Já trabalhei muito lá em São Luís e em outros lugares também. Conheço toda a região. E se você quiser pedir aqui pra uma comida pra representar tão bem a sua terra, você pode pedir que mais pra frente eu faça aqui no programa. Ah, sim. Que prato você gostaria que eu fizesse aqui? Olha só, o carro-chefe lá são os mariscos, não é isso? Sim. E a gente utiliza um, digamos, uma plantinha chamada vinagreira, que eu acho que aqui pra vocês deve ser chamada de azedinha, né? A gente faz um arroz chamado arroz de cuchá, que leva um camarão seco, que ele é um camarão pequenininho, mas aí ela vai acompanhada do torta de caranguejo, torta de camarão, torta de sururu, um sururu ao leite de coco, pronto. Sururu ao leite de coco. Perfeito, vou fazer. É uma delícia. Eita, a gente aguarda. Obrigado, seja bem-vinda, viu? Obrigada, sucesso. Igualmente, tudo de melhor e um beijo pra todo mundo que acompanha a gente no Maranhão. Viajei muitas e muitas vezes lá no Maranhão, a gente tinha muitos revendedores porta a porta, enfim, um beijo a todos vocês que acompanham a gente. Então, caldinho de sururu, daria pra fazer um risoto de sururu aqui. Então, aproveitando, Janaína, quem tá acompanhando a gente lá, pode fazer um risoto de sururu, não tem problema nenhum. Aí, aqui, por exemplo, a gente vai inovar, vai colocar suco de laranja. Lá, quem quiser, pode colocar um leitinho de coco que vai combinar e vai ficar fantástico. Pode fazer que vai ficar muito bacana. Aqui, ó, esse arroz não tem problema e você tem que mexer sempre em fogo alto pra fazer o risoto, vai mexendo sempre, vai soltando o amido e vai colocando o caldo também. Cidinha, é o seguinte, você vai fazer o... Você chamou como esse daí? Eu chamei bolouvo de arantini. Bolouvo de arantini. Ou bolouvo de risoto, na verdade, né? Então, pode pegar ele e fazer ali. Mostra aqui pra todo mundo. Então, essa mistura que a gente fez, ó. Uma xícara e meia de água com gás. Aí, uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de amido de milho. Quer temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, Gil? Fica uma delícia. Você pode fazer aí na sua casa. E pode colocar um pouquinho de colorau, enfim. Quer colocar uma páprica, fica gostoso também. Enfim, você pode variar como você quiser. Vai lá, Cidinha, explica aí. Aqui eu fiz... Peguei um pouquinho de cada risoto. Pode ser o que sobrou. Sobrou. Aí, deixei... Cozinhei um pouco a mais, porque eu quero uma massa mais molinha, né? Ou aquele risoto que você perdeu o ponto. É. Perdeu o ponto, já tá na hora, ó. Eu fiz isso aqui. Perdeu o ponto, tá na hora? Perdeu o ponto, você pode fazer o que você quiser. É isso. Fazer isso aqui. Não joga fora, ó. Não joga fora. Se ficar muito mole, você põe um pouquinho na geladeira. Não faz direto. Mas isso aqui, você vai dar o ponto, ó. Eu untei a minha mão com um pouquinho de óleo também. Ó. Fica bem ligadinho, perfeito. Bem ligadinho. Sim, senhora. Aí eu mergulho aqui, mergulho e põe no óleo. Então mergulho aqui, que é aqui, ó. Mergulha pra todo mundo ver. Você acha que esse daí não precisa? Não, vou... Só pegar com gás, que eu vou usar essa escumadeira aí pra tirar. Aí, então. Aí, eu mergulhei. Aí, agora... Quer ver a cara da felicidade? Quer ver? Ó a cara da felicidade. Eu olho. Troca aqui. Vai pro óleo. Ó a cara da felicidade, ó. Ó a cara. Fica aqui, Cidinha. Fica desse jeito, ó. Vai lá. Ó a cara da felicidade. Olha, olha. Mudou. Tava triste. Segunda-feira. Tava um pouco triste. Não, tá triste não. Tá animado. Tá animado. É brincadeira, brincadeira. Só pra... Entra no clima. Vou. Agora vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Olha lá. Olha lá. Mergulhei. Mergulhei. Aí, olha lá. Ontem eu fiz bastante friturinha lá no meu Instagram. Aí, a menina falou que fez o capelete que eu fiz frito e ficou muito bom. Ficou bom? Já tive retorno, hein? Ah, o capelete... Já tive retorno. Já tive retorno. Já tive retorno. Já tive retorno já do capelete. Já teve retorno. Aliás, eu fui no... Eu fui no... Sabe? Aliás, eu preciso chamar o Rodrigo. Anota aí, Marina. Rodrigo lá do Trebiqueire. Fantástico. Rodrigo, sensacional. E os meninos. Um abraço a todos os garçons. A gente é amigo de tanto garçom. Os métricos, enfim. São Paulo. Fora de São Paulo. E o pessoal falou que acompanhou... O... O macarrãozinho frito que a gente fez. O capelete frito. O capelete frito. E eles pararam olhando, achando que era camarão. Aí, depois que eles foram ver que não era. Era o capelete. É sucesso. Olha que bacana. Muita gente pergunta. A gente fica brincando, mas assim... Muita gente pergunta o que fazer com o risoto que sobra, enfim. Sim. Se você requentar ele pra comer no outro dia, não é legal. Porque ele tá mole. Não vai estar al dente. Vai estar... Não vai estar legal. Aí você vai desperdiçar? Não vai. Se você quiser colocar numa assadeira, pode colocar, depois cortar quadradinho. Fazer mais um pouquinho. Como a gente fez ali o arantini. Você pode fazer. Quer cortar quadradinho? A mesma coisa daria... Pode fazer grelhado, né? Se a pessoa não quiser fritar. Quem não quiser fritar, não precisa. Eu vou deixar até uma frigideirinha aqui, ó. Mas, ó, Cidinha, quem quiser fazer, ó, você pode fazer, aproveitando essa ideia, ó, você pode fazer ele quadradinho, ó. Frita um quadrado pra todo mundo ver que dá pra fazer, ó. Tá. Ó. Frita esse quadradinho aqui, ó. Vou fritar. Põe aqui, ó, você corta quadradinho. Pode ser um risoto de carne seca, qual você tiver, ó. Aí você pode fazer desse jeito. Frita um quadradinho pra ver que dá pra fazer. Aqui, pra não ficar igual, já fizemos o risoto de carne seca com abóbora. Pra não ficar igual, você pode colocar aqui, ó. Uma senhora pediu. Suco de laranja, ó. Vai dar uma cor e fica diferente. Suco de laranja, ó. Junto com abóbora e a gente coloca outra abóbora aqui pra finalizar e deixar ela mais durinha. Essa daqui. E mexe junto aqui, ó. E depois a gente vai, se você quiser colocar um pouquinho de queijo aqui, pode. Ou pode finalizar com um pouquinho de manteiga. É uma delícia. A carne seca aqui já cozinhou. Você puder dar uma escorridinha nela? Posso. Eu coloco toda junta, só pra mostrar. Já tá quente, hein? Não, tá. Aí eu vou transferir pra cá, vou fazendo e vou fazer o outro risoto. Esse daqui é bem gostoso, pra quem quiser, tem abobrinha em casa. Deixa eu ver uma panela aqui bacana. Pode ser... Essa panela aí você vai usar, Cidinha, pra gente não sujar outra? Pode me dar essa daí. Só cozinhando água. Aí você me dá essa daí, eu uso essa mesmo. Aí é o seguinte, você que tá acompanhando a gente agora, quer fazer, tem abobrinha aí na sua casa. Se você quer fazer com abobrinha, vai ficar delicioso, ó. Aqui. Aí, eu vou abaixar aqui, vou abaixar isso daqui. Pode jogar essa carne seca aqui. Aí eu vou usar essa panela mesmo. Só passa uma aguinha nela pra tirar a gordura, Cidinha. Aí é o seguinte, ó. O restante da carne seca que a gente cozinhou. A carne seca, você pode colocar desfiada, se você quiser. Ou você pode colocar ela em um cubinho, assim. Não tem problema algum. Aí é o seguinte, você tem abobrinha. Abobrinha, você coloca, pode ralar ela, pode ser abobrinha ralada e crua, a gente vai usar nessa receita. Então deixa esse risoto aqui pra finalizar aqui. Vai sempre mexendo. Obrigado, Cidinha. De nada. Aí a gente põe um pouquinho de azeite. Deixa eu dar uma olhada no meu bolinho aqui. Ah, mostra aí quando tiver. Eu paro de fazer aqui o que estiver fazendo pra mostrar. Aí, tá quase já. Tá quase. Vou já preparar uma... Essa, eu acho assim, tanto... Depois a gente vai fazer o arantine grelhadinho. Tanto o arantine grelhadinho, que você pode fazer no dia seguinte, ou no mesmo dia que você fizer o risoto, ou esse bolovo de risoto, vai ficar melhor do que o próprio risoto pra você comer no outro dia. No dia que você fez, ok, você pode fazer e comer, enfim, não tem problema. Então, no dia seguinte você faz essa receita, ou à noite, você pode fazer, se você fizer durante o dia, ou uma, você pode fazer à noite. Aí muita gente pergunta, Edu, coloca alho no risoto. Tradicionalmente não se coloca, mas tá certo, tá errado? Quem quiser colocar, pode colocar. Uma senhora, uma vez, ela ficou triste com um chefe amigo nosso, falou assim, não, o risoto eu só sirvo assim. Aí, ela falou que foi no restaurante dela, falou assim, ah, vou deixar o meu e então continuar cozinhando aqui no prato, que eu quero comer ele mais molinho. Olha que bolinho sequinho. Olha lá. O papel é só pra... Ah, precisa, né? Só pra deixar lá, pra apoiar, né? Só pra apoiar. Isso. Olha que bolinho. Vamos ver o quadradinho? O quadradinho é só o risoto. Esse daí é o arantini. Esse daí é o arantini frito. Arantini frito. Arantini frito. Esse daí é o arantini fritinho. Então deixa esse daí que eu tiro já, Cidinha? Tá. Aí eu vou pedir só pra você mexer o risoto ali pra mim. Bom, dá uma fritadinha na cebola, quase que deixa passar e fica no ponto da Cidinha. Aí você coloca o arroz aqui, dá uma fritadinha no arroz. Então dá uma fritadinha no arroz, dá uma fritadinha na cebola. Aí, o que que você faz aí na sua casa? Feito isso, você mexe bem, mistura bem aqui e você pode colocar... O que são aquelas panelas ali, aquelas grandes ali? Tem que ter caldo pronto. Ah, caldo pronto. Porque nós fizemos, lembra que nós fizemos o caldo? Eu guardei, congelei. Pra se precisar, tem lá. Pra se precisar usar, tá aí. Aí, aqui ó, mais ou menos como a gente fez o outro, um pouquinho de vinho. Você pode usar o vinho que você abriu no final de semana, o vinho que você... Enfim, utilizou e sobrou um pouquinho o vinho branco. Ah, Edu, quando a gente usa o vinho tinto, se você quiser fazer risoto, por exemplo, de frango com vinho tinto, eu acho que combina bastante, você pode fazer. Ou até mesmo de carne seca, um risoto mais forte, você pode fazer, ó. Nesse ponto aqui, que já tá praticamente no ponto de servir, ó, tá bem cremoso, se você quiser colocar um pouquinho de manteiga, eu ponho pouco, ó. O italiano, geralmente, coloca bastante manteiga aqui. Pra essa quantidade, mais ou menos 150 gramas de manteiga. Quase o tablete grande de manteiga aqui, mas você pode usar pouco. E, se você quiser finalizar com um pouquinho de sal, isso aqui fica colorido, fica bacana e fica gostoso também. Ali a gente dá uma fritadinha no arroz, junto, deixa o vinho dar uma... E a gente secar, e a gente pode colocar aqui, ó, dá uma misturadinha. Nesse ponto, quando começou a secar tudo, você põe, começa a colocar o caldo, então. Pode deixar essa panela quente pra mim, que eu já vou aí. Aí você vai colocando o caldo aqui, ó, sempre aos poucos, pra ele ficar cremoso. Então, esse daqui não é empapado, se você nunca fez, ele é cremoso. Ó, vai colocando duas... mais ou menos duas xícaras do caldo e vai misturando aqui, ó. Ó, misturando mais um. Aí, aqui a gente tem o outro, que a gente pega e faz o seguinte, ó. Aliás, ó, esse primeiro que a gente fez, a gente pode dar dica, Cidinho, inclusive com ele, porque já vai ter cozinhado mais, enfim, a gente pode separar e pode colocar ele numa travessa também. Isso. Pra quem quiser fazer, mostrar como você pode fazer no dia seguinte. Depois a gente pode separar ele pra fazer isso. Bom, aqui, no de abobrinha, mesma coisa que o outro. Então, no caldo, se você perdeu, fácil. Cenoura, salsão. Aí você pode colocar um pouquinho de sal, quer colocar pimenta, pode colocar. Uma cebola e a batata. No risoto, não precisa colocar o alho. Muita gente pediu e pede as receitas, enfim, do programa. Você vai lá no Instagram, arroba programa Edu Guedes e você. Tem todas as receitas. As receitas, ia falar receita de ontem. A receita de sexta, receita de quinta, receita da semana passada, receita do ano passado. Você vai lá e entra. Pode colocar, por favor, Denis. Pede pro pessoal colocar, arroba programa Edu Guedes e você. Você vai lá. Enfim, acaba o programa, o pessoal já separa todas as receitas que a gente fez no dia. Aí coloca as quantidades certinhas, tira a foto. Sempre as meninas tiram a foto aqui no final do programa. Aí você segue aí e você vai ter todas as receitas que a gente faz. Quer entrar no site da RedeTV? RedeTV.com.br Lá tem também os vídeos que muitas vezes são fáceis pra você assistir. e aprender a fazer a receita. Quer sentir? Ó, a Cidinha tá séria. Olha como é a Cidinha. Ela tá séria. Não vai dar risada. Fica séria aí. Você tava séria até agora. Eu falei, tá séria, começa a dar risada. Olha lá. Tá séria, tá... Tô concentrada. Não tava séria, não. Olha lá. Fica séria. Faz pelo menos um tipo que tá séria. Tá séria. Fecha a boca aí. Pera aí. Fica séria aí. Vai. Olha lá. Instagram da Cidinha. Olha, é séria. Cidinha. Me ajuda a equipe. Eu tô querendo valorizar o teu... Olha lá. Olha lá. A seriedade em forma de gente. Olha lá. Aí, senhora, olha lá. Arroba Cidinha Underline Santiago. Agora olha pra cima, Cidinha. Olha lá. Olha a felicidade. Olha lá. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Edu. Eu que tô falando ali. Obrigada, Edu. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Fala o meu lá também, por favor. Arroba Edu Guedes... Edu Guedes... Edu Guedes... Não, oficial. Oficial. Do programa eu já fiz. Ah, então tá. Edu Guedes oficial. Edu Guedes oficial, você vai lá, segue. Tem um monte de coisa. Eu sigo você. Você segue? Ah, que bom, Cidinha. Pô, que bom. Pera aí. Não, para. Agora eu vou parar. Não me diga. É mesmo? Eu sigo. Pô, é o mínimo, né? Quantos anos? Quantos anos? Chego em... Eu sigo, pô. Obrigado, hein? Que bom, hein? Que bom, né? Olha, fiquei surpreso agora. Que bom. Sim. Quantos anos já a gente... Você me segue todo dia. Quando eu sair da cozinha, você vai atrás. Você me segue também para todo lugar? Quase 16 anos, né? 16 anos. Vai fazer 16 anos. Meu Deus. Cidinha, a gente nunca brigou. Graças a Deus. Deus, olha só. Vamos simular uma... Simular uma briga. Não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar certo. Aqui uma coisa que é importante. Sempre colocando o caldo, conforme vai secando aqui, ó. Você vai colocando o caldo. A gente se diverte com tanta bobagem, ó. Aqui mais um pouquinho. Esse daqui já está pronto, ó. Se você quiser. Uma coisa importante. A gente fala assim, Edu, qual... Aliás, eu preciso pôr até um pouquinho mais de caldo aqui, ó. Qual é o ponto certo do risoto? O risoto, ele tem que ter formado um creminho, né? Então, assim, ele não é empapado. Aqui a gente só pode desligar. Serviu. O risoto você tem que servir na hora. Risoto no dialeto piemontese lombado, que é no norte da Itália, quer dizer sopa enxuta. Então, não é uma sopa e não é nada enxuto. Essa é a forma mais correta, vamos assim, de você fazer. Lógico que daqui até o final do programa, esse daqui já vai estar passado, né? Então, você faz, serve na hora. Agora, aqui, você vai mexendo e a gente pode colocar aqui, ó, esse daqui de abobrinha. Olha que interessante. Mais ou menos duas xícaras de abobrinha ralada, crua. Então, você coloca abobrinha ralada e crua. E pode, na sequência, colocar... Cuidado com esse óleo aí, hein? Pode, na sequência, aqui, colocar um pouco mais de caldo para ele ir cozinhando, ó. Olha que risoto levinho para você fazer hoje mesmo, ó. Fácil de fazer, ó. Aqui, mais um pouquinho, ó. Então, você vai e vai cozinhando aqui. Aí, uma coisa interessante. Cuidado com o sal para fazer esse risoto aqui. Aqui, abobrinha. Quer fazer só de abobrinha com queijo, combina. Mas você está precisando... Vou colocar um pouco mais de caldo. Sim, senhor. Aliás, você está fazendo isso aí, é importante falar. Acabou o caldo. Não faz mal. Cuidado com o óleo aí atrás, hein? Cuidado. Cuidado. Você vai colocar... Você vai colocar aqui no risoto. Acabou o seu caldo. Aquece um pouquinho. Mesmo que seja no micro-ondas, aquece um pouquinho para você voltar a usar. Não vai usar água fria. É. Porque senão vai cortar o cozimento. Daí, o grão vai ficar cozido por fora e cru por dentro. Cidinha, você só foi colocando o caldo, certo? Só. Eu coloquei o caldo, viu, Dio? Colocou só o caldo ali. Olha essa carne. Daqui a pouco eu vou comer essa carne com risoto de abobrinha. Isso. Deixa eu tirar daqui. Cidinha e a friturinha. Eu e o meu óleo. E o óleo. Onde a Cidinha vai, o óleo vai atrás. Aqui, a gente coloca a abobrinha. Aí, você tem um pouco de frios aí na sua casa. Tem peito de peru. Pode combinar nesses outros que vai ficar gostoso, ó. Aí, você dá uma misturada aqui. Então, a gente tem abobrinha, o peito de peru. Cuidado com os frios. Que muitas vezes você vai falar assim, poxa, Edu, coloquei muito sal e tal. O peito de peru vai ficar salgado. Então, o risoto vai ficar salgado aqui, ó. Mas olha que delícia esse risoto. Fácil de fazer também. Aí, você fala assim, todo risoto eu preciso colocar queijo? Não. Você põe de acordo com o que você gosta. Naquele que você mais gosta, enfim. Vai dar uma cremosidade. Então, é importante você colocar o queijo do meio pro final, sempre. Nunca antes. Então, aqui a gente pode colocar um pouquinho de parmesão. Mais ou menos, meia xícara de parmesão. Aí, a gente pode colocar, na sequência, um pouquinho de manteiga. Isso aqui combina bastante, ó. Fácil. Na sequência do risoto, se você perdeu, enfim, ó. Um pouquinho de azeite, a cebola, o arroz, um pouquinho de vinho. Um cálice de vinho basta. Aí, você dá uma fritadinha. Vem colocando o caldo. Caldo aos poucos. No caldo tem cenoura, salsão, cebola, batata. E, se você quiser colocar sal, pode. Pimenta, pode. Esse caldo vai dar sabor ao grão. Aí, vai colocando o caldo, o caldo, o caldo. Vai cozinhar as abobrinhas que a gente colocou ali. Vamos colocar aqui, também, a manteiga. Então, ó. Uma colher de sopa. Duas. Duas colheres de sopa da avó. Fala aí, Cidinho. É isso aí. Duas colheres de sopa da avó. De vovó, é. Ó que brilho bacana, ó. Vai ficar bonito esse risoto, ó. Bonito, tá? Aí você põe aqui. Eu acho que tá. Editoso. Eu acho que tá. E aqui, também, já tá no ponto. Se você acha que o risoto demora muito pra fazer, olha que bacana. Você consegue fazer com a maior facilidade. Aqueles verdinhos, tem algum lugar aí, Cidinho? Ali. Aí? Ali, tá. Já vou usar ele. Então, um pouquinho de salsa, se você assim desejar. Aí, nós vamos preparar aqui pra fazer o risoto de peixe. Pra muita gente que pediu e quer fazer, enfim, ó. Aqui já tá no ponto. E eu vou mudar pra cá. Sabe aquele prato que ele é fundo, no meio? De risoto, né? Aquele prato é bom pra massa, mas é bom pra risoto também. É esse, é bom pra risoto. Fazer aqui que vai ficar gostoso, ó. Aí, você pode colocar. Aí, é legal que você vê o ponto. Posso até colocar com a concha, ó. Com a concha. Aí, uma coisa interessante. Nesse ponto aqui, que você acha que já tá no ponto, você pode colocar um pouquinho mais de caldo aqui, ó. Bonita essa carne aí, hein? É. Pra comer com risotinho, hein, Cidinho? Tá uma delícia. Aqui, ó, você pode misturar aqui no final. Então, como eu falei anteriormente, ó, é um creminho gostoso, ó. Aqui tá al dente, ó. Você pode tirar assim. Tem um pouquinho do caldo aqui, ó. E tem muito sabor aqui, ó. Que delícia. Aqui não pode deixar passar. Você tem risoto, você tem que fazer e comer na hora. Eu falo sempre aqui, ó. Meu chefe adora fazer risoto. Mas vou confessar uma coisa. A gente não discute pra nada. Mas na hora de servir o risoto... Ah, o Marcelo quer atrasar o risoto. Fala, pode tirar, chefe. Ele quer deixar. Chefe, tira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gente perguntou o que você pode fazer, enfim, pra acompanhar o risoto. Você pode fazer uma carne. Mas aqui no caso, por exemplo, esse daqui nós fizemos carne seca com abóbora. Aqui a gente fez o de abobrinha com peito de peru, que eu posso deixar aqui, ó. E agora nós vamos fazer um de peixe pra quem quer fazer um risoto rápido, gostoso, enfim. De peixe, você pode fazer também. E se você quiser, você tá numa região que tem peixe, enfim, tem facilidade, você pode fazer o caldo com a cabeça do peixe, com o rabo do peixe. Quer fazer de camarão? Com o rabo de camarão. E você pode usar mais peixes na sua receita. Aqui a gente tem o salmão. Se você quiser fazer só de salmão, pode também. Lembrando uma coisa, corte sempre os peixes do mesmo tamanho, com a mesma espessura, enfim, pra você ter a mesma textura em todo risoto. Então você cortou em cubinho, ó, pode cortar todo ele em cubinho, que vai facilitar. Mesma coisa, quer usar vinho branco, pode. Cidinha, você não usou nenhuma cachaçinha hoje, mas eu sei que você, quando faz o risoto, você gosta de usar a cachaça. Eu uso bastante, é. Hã? Eu uso, costumo usar. Qual o risoto que você faz que o pessoal mais gosta, Cidinha? A combinação. Qual que é mais? Cidinha? Oi, tá aqui. Cheguei. Qual o risoto que você faz na sua casa? O pessoal fala, Cidinha, faz esse risoto pra mim. Qual eu falo, Cidinha? Faz o arroz e feijão pra mim. Esse que nós acabamos de fazer, o de abobrinha. De abobrinha? Com peito de peru, eles gostam disso. O de abobrinha com peito de peru, a gente fez uma vez, foi fazer um evento, e era pra mulheres. A gente queria fazer alguma coisa mais leve, então a gente fez ele. E ficou muito bom. E ficou muito bom. Mas o de peixe também, eles gostam. O de peixe é gostoso. Muito gostoso. Aqui, se você quiser colocar um pouquinho de raspa, se você quiser fazer com raspinha de limão, fica gostoso, ó. Ah, dá um diferencial, viu? Essa raspinha aí, dá um... Uma raspinha de limão aqui, ó. E pode usar... Tem siciliano também. Uma raspinha aqui. Cidinha, é... Coloca esse ponto aqui na minha orelha, por favor, ó, que ele saiu da orelha. Aí, Cidinha, obrigado, ó. Tá bom? Aqui, mexe. Tá ótimo, obrigado. Denis, você falou alguma coisa, eu não ouvi. Aqui a gente pode colocar, ó, um pouquinho de azeite na panela. A mesma coisa, ó. Posso colocar aqui, ó, um pouquinho de... Uma cebola, mais ou menos, e a gente dá uma fritadinha. Aí, Cidinha, prepara, por favor, uma travessa pra eu colocar pra quem quiser fazer o... Mostrar o arantine pra quem quiser fazer. Eu tinha separado essa aqui. Pra cortar? Um prato, é, raso, você quer em outro? Pra cortar ela. Não, porque assim, se o pessoal em casa tiver uma assadeira... Põe um filme plástico numa assadeira. Isso. E daí a gente mostra o que a pessoa pode fazer se ela quiser fazer pro dia seguinte. Aí, aqui eu posso colocar... Dou uma fritadinha na cebola. Aí eu ponho o arroz. Como a gente falou, pode ser qualquer tipo do arroz. Pra risoto, ou quem quiser fazer, dá certo também. A gente já fez muitas vezes. Com assadeira. E fica gostoso. Pode ser nessa daqui? A gente bota esse risoto pra todo mundo entender. Tá bom. Aí a gente dá uma fritadinha. Aqui, eu acho que precisa um pouquinho mais de azeite, não tem problema. Você pode colocar, ó, pra dar essa fritadinha inicial, ó. Aí você pode colocar aqui. Sem problema, você pode colocar um pouquinho de vinho branco aqui, que vai ficar gostoso. Então você tá aprendendo várias receitas de risoto. Esse aqui é o risoto de peixe, que é super gostoso, é saudável, fácil de fazer. Deu essa fritadinha? Você pode acrescentar aqui, ó. Vinho branco. O mesmo processo inicial dos outros, você pode fazer nesse daqui. E o peixe ou frutos do mar, o que você pode fazer? Pra você nunca errar, pra quem não tem tanta prática e tal, você pode fazer separado. Não tem problema nenhum. Ao invés de você fazer todos eles na mesma panela, você pode fazer, por exemplo, você quer usar maris, você pode usar vongli, você pode usar peixe, você pode usar... Quer usar, deixa eu ver, camarão. Então, não tem problema. Pra você não errar, porque muitas vezes você vai colocar no... Direto ali, no risoto. E daí o que acontece? Vai ter que ficar mais tempo, o grão precisa cozinhar um pouquinho mais, você perde o tempo. Então, na minha opinião, pra você nunca perder esse tempo, que é o tempo pra você fazer, você vai fazendo a parte e assim você nunca vai errar. Então, aqui ó, vou colocando aqui desse jeito, vou colocando o caldo, o mesmo processo que a gente fica do risoto, essa que a gente tá fazendo aqui, você vai cozinhando. A mesma coisa, se você quiser o tomatinho mais molinho, coloque agora. Se você quer ele mais consistente, deixa mais pro final, que não tem erro. Vai colocando os ingredientes aqui, ó, e vai misturando. Aqui a gente coloca mais um pouquinho de caldo, pra gente não errar a nossa receita, ó. A gente fez caldo de legumes, e o Dele está me perguntando, nosso diretor aqui, Edu, mas você fez o caldo de legumes. Vamos dizer assim, que o caldo de legumes é um caldo universal, serve pra todos, não tem erro, porque ele é mais suave. Agora, se você quiser fazer de carne, você pode fazer um caldo de carne? Se você quiser fazer o de camarão? Pode fazer de camarão, se você quiser fazer de carne, pode fazer de carne. Carne falão agora, de frango. Frango também pode. De frutos do mar. Pode. Pode cozinhar, um monte de coisa. Sim, a casca do camarão. Agora, se você quer fritar, chama a Cidinha, que ela vai fritar tudo. Eu olho pra ela, tá fritando. É encomenda desses bolinhos. Não, eu deixei também pra gente grelhar. Ah. Tá? Tô esperando. Então, podemos grelhar? Podemos grelhar já. Ó, podemos grelhar já. Ó, nós vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta, fica com a gente, até já. Nós vamos grelhar. Tá vendo, a Cidinha tá grelhando ali o arantini. E agora aqui, nesse momento que a gente colocou aqui, ó, que o grão começou a cozinhar mais, a gente tá colocando o caldo aos poucos pra fazer o risoto aqui de peixe e de salmão, salmão e peixe branco, ó. A gente pode aqui, no momento do final, faltando mais ou menos 4, 5 minutinhos pra acabar. Desculpa, Renê. Você pode deixar aqui, ó, e deixar ele cozinhar pra manter a estrutura, manter o sabor. Aí você pode colocar aqui, ó, um pouquinho de salsinha. E esse daí, Cidinha, o arantini que você faz no dia seguinte, você pode colocar assim numa travessa. Olha o que você pode fazer aqui bacana, ó. Você pode pegar esse risoto que sobrou, você pode colocar aqui, ó. Vamos dizer, sobrou de um dia pro outro, ó. Sobrou, você não vai desperdiçar de forma alguma. Mas você pode deixar na geladeira, como eu falei, de um dia pro outro, ó. Colocar numa travessa, acertar ele bem aqui, ó. E fazer ele quadradinho, redondinho, do jeito que você quiser. Essa é a melhor forma de você comer o arroz no dia seguinte e não tá mais tão molinho como ele tá. Ou o bolinho fritinho que a Cidinha fez. A gente vai pra um rápido intervalo, já volta, fica com a gente até já. Edu Guedes e você com vários risotos. Você tá vendo de abobrinha e de peito de peru à esquerda. Depois tem o bolinho de bolovo, certo Cidinha? Certo. O bolinho de bolovo é o ovo no meio com o bolinho de risoto, né? Isso. De bolovo. E depois por fora aquela massinha sensacional. E pra quem quiser no dia seguinte ou à noite, por exemplo, o risoto que a gente fez, você pode dispor na assadeira como a gente fez desse jeito. E com filme plástico tanto embaixo quanto em cima, deixar na geladeira, ele vai secar e depois você pode só grelhar. Aquele ali a gente colocou um pouquinho só de um fiozinho de azeite, pasta, aumenta a temperatura da frigideira e você pode servir daquele jeito. É uma forma diferente, adequada de você servir o risoto que você fez. E aqui pra finalizar o de peixe, se quiser colocar a raspinha de laranja, a raspinha de limão, enfim, que a gente usou aqui, limão siciliano, fica muito bom, né Cidinha? Muito bom. Cebolinha também, se quiser. Obrigado pela tua companhia, Cidinha. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa pela companhia.